Cante, leve esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Cante, leve esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Cante, leve esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Cante, leve esperança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Cante, leve esperança, a alegria do Senhor é a nossa força. Cante, leve esperança, a alegria do Senhor é a nossa força. Cante, leve esperança, vem, 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 venha dançar com a gente. Vem, 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 venha dançar com a gente. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. A banda de música é pra você. A banda de música é pra você. Aplausos